Tô me confundindo com a empregada. Não, tô te confundindo com a minha mulher, que devia cuidar das minhas coisas. É pra isso que eu passo o dia inteiro em casa, enquanto eu... Enquanto você joga futebol, tudo significa trabalhar. Para. Não, tá vendo a tua barba aí, tá vendo a pele.